Um super clássico! Pela primeira vez, o estádio Itatibão do Clube de Campo de Tatuí recebeu duas equipes de peso. A partida foi em comemoração ao aniversário de 187 anos de Tatuí. De um lado, ex-jogadores profissionais como Sarginho, Tonhão e Biro do Palmeiras. Miller tem um currículo invejável, bicampeão da Taça Libertadores e do Mundial de Clubes, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, além de diversos títulos nacionais e passagem pelo futebol europeu. Que Deus possa abençoar a cidade de Tatuí e que eu possa participar de mais vezes do aniversário de Tatuí. A gente fica feliz de ser lembrado de uma data comemorativa, uma data importante para Tatuí. Mas parabéns à cidade, parabéns à população. Quem também veio brilhar nos gramados da capital da música foi o ex-goleiro Sérgio do Palmeiras. Os parabéns à população e, enfim, à cidade, prefeitura, prefeito. Realmente é uma cidade maravilhosa, eu conheço todo o Serquilho aqui. Quando dá tempo eu venho para cá, muito aconchegante, tenho grandes amigos aqui. Parabéns, que Deus abençoe vocês, essa terra maravilhosa. Já do outro lado, liderados pelo prefeito Manu, vereadores, diretores, garis, guardas municipais, entre outros servidores públicos. O primeiro tempo até que foi tranquilo para as duas equipes. Correria de todos os lados e, em diversos momentos, Tatuí conseguiu avançar até o gol. Correria de todos os lados e, em diversos momentos, Tatuí conseguiu avançar até o gol. Correria de todos os lados e, em diversos momentos, Tatuí conseguiu avançar até o gol. Mas a experiência dos ex-crackes falou mais alto e eles abriram o placar. Na sequência, a equipe de Tatuí ganhou força e o camisa 20, Iago, conseguiu acertar a rede. E terminou assim o primeiro tempo. Um para Tatuí e um para os ex-jogadores. E mesmo quem não balançou a rede, saiu satisfeito. Eu estou muito feliz, um jogo de confraternização. Parabéns ao prefeito que teve essa iniciativa. Estava dando um espetáculo desse. O Tatuí que é uma cidade do futebol, além da música. Então está todo mundo de parabéns. A cidade está de parabéns. O profissional, os ex-profissionais, ele está entendendo o espírito da coisa. E está jogando na medida para que não aconteça um placar mais elástico. Mas o pessoal de Tatuí está bem. Teve oportunidade, chegou no gol adversário. Não foi assim um jogo de um time só, não. O pessoal daqui chegou a jogar. Está bonito. É, Laranjeira. Mas não foi isso que aconteceu no segundo tempo. Eles vieram para dar show. Belas jogadas e dribles dos jogadores. E o placar só foi subindo. E o placar só foi subindo. E a partida terminou com um para a Tatuí e seis para os ex-jogadores profissionais. O que importa é a festa para o povo. É trazer esse pessoal que já foi jogador profissional para cá. É essa integração que a gente está tendo. É valorizar o nosso funcionário. A seleção de Tatuí só de funcionário público. Acho que é isso que importa. E para nós é mais um dia marcante. Um dia muito agradável.